Mais um vídeo aqui do canal E bem, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês aqui do Instagram As aves aqui Que eu tô fazendo O Rubi tá em tratamento, ele tava com a perna meio fraca Tá melhorando agora, beleza? Tá indo bem Temos aqui as aves, ó Eu fiz aqui, separei as aves, as fêmeas estão do lado de lá E os machos estão todos do lado de cá Eu fiz um vídeo explicando o motivo e tudo mais Mas o importante é que eu fiz a divisória aqui Ficou bem legal, entendeu? No celular aqui a imagem fica muito pequena E parece que tá apertado, mas não Tá bem grande a área No vídeo da câmera vocês conseguem perceber Entendeu? E aqui eu separei as galinhas todinhas aqui Deste lado, ó Temos as quatro galinhas adultas já E as demais frangas Entendeu? Vocês pediram o vídeo de dia pra me mostrar E tá aqui, ó Prova que eu tô gravando aqui pra vocês a câmera aqui E é isso aí Esse foi o mais do vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like E compartilha aí o Instagram no canal Pra todo mundo ver a evolução Beleza? Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau